Ontem vim de lá do Pilar Vim de lá do Pilar Com vontade de ir por aí Encontrei Mamé Vieira No caminho de Santa Rita Com a viola no peito E o braço que só era feita Eita! Estrela da Alva é tão bonita Eita! Estrela da Alva é tão bonita Vim de lá do Pilar Vim de lá do Pilar Já estou com vontade de ir por aí Ontem vim de lá do Pilar Já estou com vontade de ir por aí No caminho do sertão Uma onça me roncou Fugiu-me o sangue das veias E o coração palpitou Eita! Ai meu Deus, pra onde eu vou? Eita! Ai meu Deus, pra onde eu vou? Vim de lá do Pilar Vim de lá do Pilar Vim de lá do Pilar Já estou com vontade de ir por aí Ontem vim de lá do Pilar Vim de lá do Pilar Com vontade de ir por aí Sejam bem-vindos Lindo eu fazer coivara Comendo mel, com beijum E come a surucucu Mordeu-me o pé e correu Eita, ai Jesus que me mordeu Eita, ai Jesus que me mordeu Vim de lá do Pilar, ainda ontem vim de lá do Pilar Já sou com vontade de ir por aí Ontem vim de lá do Pilar, vim de lá do Pilar Com vontade de ir por aí Eita, ai Jesus que me mordeu